Fala galera, meu tubo já me acordei, me acordei era 10 horas Fiquei tomando de boa Fiquei tomando de 20 ontem Eu dormi 12 horas da tarde Ainda não sei E era meu dia Já tinha almoçado e eu tinha tomado de 20 Então eu dormi, me acordei 10 horas Gente, eu passei meio que 10 horas dormindo Não foi dormir 10 horas dormindo Passei 10 horas, 10 horas sim 1 hora, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas dormindo E eu já me acordei muito tarde hoje Não mudou nada, entendeu? Então eu não sei porque que eu dormi tanto Porque quando eu dormi com esse vídeo Eu dormi tanto que eu morri de fome Eu dormi 4 pão ontem Comi 3 pratadas de frango Então é porque eu dormi muito ontem Que eu não gravei pra vocês Mas de boa Então deixa o like Se inscreve no meu canal Porque eu dormi muito ontem Então não sei nem como gravar Uma rotina, né? Não sei Mas se você viu meu vlog Do meu aniversário Comenta aí E deixa o like naquele vídeo Que eu postei E um super beijo E até depois Pois